E aí, galerinha, tudo bem com você? Comigo está, graças a Deus. Eu vim fazer um voo aqui em frente da Havan e resolvi ir até a grota do aeroporto. E olha só quem eu encontrei aqui, fiscalizando a obra, aqui no bairro Jardim Vitória. Isso mesmo, o nosso prefeito Tião Miranda está aqui fiscalizando a obra. Se você se interessar em ver o vídeo completo, é só nos acompanhar aqui no canal. E já aproveita e se inscreva no canal. Esse careca aí é o nosso prefeito Tião Miranda. Assista o vídeo completo. Até mais, até o vídeo. E aí E aí E aí